Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Nós estamos aqui com Adriano Pedrotti, ele é diretor de crédito e cobrança do Itaú Unibanco e nós vamos falar sobre uma campanha de renegociação e o Adriano vai dar uma palinha para a gente aqui tudo e as informações que vocês pediram aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Adriano, por gentileza, se apresente para o pessoal do canal Muito obrigado Leandro, olá pessoal, eu sou Adriano Pedrotti, diretor aqui do Itaú Unibanco a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a campanha de renegociação do Itaú Unibanco para correntistas e pessoa física a gente começou agora, recentemente, essa semana, uma campanha focada em pessoas físicas principalmente para os clientes que estão em atraso nos últimos seis meses Ah, legal. O pessoal, eles podem, tanto quem é cliente Itaú, pessoa física e quem não é correntista, mas tem o produto Itaú, pode também Essa campanha é muito focada no correntista porque a gente engajou toda a nossa rede de agências para receber o cliente, eles estão totalmente treinados, capacitados vão receber com a maior boa vontade todos os nossos clientes correntistas Agora, todos os clientes do Itaú Unibanco, correntistas ou não sempre tem à disposição a central de atendimento Então, todos os nossos canais eletrônicos podem também fazer uma renegociação Legal. Beleza, então o Adriano deu uma parinha Agora vamos às perguntas, vamos à entrevista aí para vocês saberem tudo como está a campanha do Itaú Tá bom? Vamos lá então? Vinheta rodando aí Adriano, por que o Itaú está organizando essa campanha então? Ah, como eu disse, a gente está organizando uma campanha focada nos clientes que entraram em atraso nos últimos seis meses. Esse começo de ano foi o começo de ano que a gente começou a ver uma subida na inadimplência, então a gente quer aqui ajudar nossos clientes a reorganizar sua vida financeira, a voltar a ter o nome limpo Então a gente está se preparando para receber todos os nossos clientes na rede de agências com planos de renegociação que caibam no bolso de cada um Nosso objetivo aqui é entender a situação de cada cliente, o que ele pode pagar e fazer o possível para a gente encaixar a renegociação, o orçamento do cliente Tá, ele pode pegar qualquer produto ou será produtos específicos do Itaú? Produtos de pessoa física, então a gente está preparado para renegociar qualquer produto Obviamente os produtos, cartão de crédito, cheque especial, crediado, são os produtos mais comuns São os produtos que a grande maioria das pessoas tem e vão utilizar essa campanha Mas a gente está preparado para receber todos os nossos clientes correntistas, pessoa física na rede de agências e tratar todos eles com a melhor oferta possível E Adriano, em quantas vezes vai poder parcelar essa renegociação? Tem um valor máximo de quantidade de parcelas? Sim, sempre quando a gente busca fazer uma renegociação eu digo que o mais importante é entender o momento de vida do cliente A renegociação, tanto tem mais sucesso, quando ela encaixa naquela condição que o cliente tem para pagar Então não adianta a gente tentar fazer uma renegociação em prazo curto e a parcela ficar muito grande e encaixar no orçamento do cliente Então a gente faz uma renegociação que pode se estender até 60 meses Ah, legal! Então tem um prazo longo para vocês poderem utilizar essa renegociação Então você que está aí com problemas financeiros, no caso com o Itaú Unibanco é a sua chance de você tentar renegociar com as parcelas que vão caber diretamente no seu bolso Certo? Adriano, a quem é destinada a campanha e quais são as condições especiais oferecidas para os clientes do Itaú? Essa campanha está muito focada no nosso cliente, pessoa física, correntista As condições são condições, como eu disse, de tentar encaixar a parcela da renegociação no bolso do cliente Então o cliente vem aqui, explica a sua situação, fala com o nosso gerente O gerente vai entender o momento de vida dele A gente sabe que as pessoas têm imprevistos, perderam o emprego, tiraram problemas diversos que fizeram com que o atraso ocorresse Então o gerente, entendendo essa situação do cliente, vai fazer uma proposta em que ele dá uma entrada faz o pagamento da primeira parcela da entrada A gente consegue postergar, dependendo da situação, dependendo do caso em até 3 meses o pagamento das próximas parcelas e estender um prazo até 60 meses Nossa, que legal. Mas o cliente precisa ir na agência ou para o telefone também consegue resolver? O ideal é o cliente ir na agência e falar com o seu gerente Porque aí ele consegue explicar, contar o caso Às vezes o gerente vai precisar de uma documentação para a gente conseguir fazer uma condição mais especial Por exemplo, se o cliente tem um problema de saúde na família, trazer um valdo médico Se ele teve de fato um desemprego recente, trazer a carteira de trabalho comprovando isso E aí o gerente consegue fazer uma proposta bem mais satisfatória Então estando na agência, isso facilita Agora, se o cliente quiser, ele pode acessar a nossa central de atendimento Aliás, a nossa central de atendimento a gente prorrogou o horário de trabalho Então a gente está atendendo nessa campanha até às 10 horas da noite Das 8 da manhã até às 10 horas da noite Ou utilizar todos os nossos canais O aplicativo do Itaú e o próprio nosso Bankline, nosso Internet Banking Dá para interagir em qualquer um das opções Dá para interagir, dá para buscar, simular a sua proposta E qualquer coisa a gente entra em contato na sequência com ele de volta Olha, legal. No finalzinho da entrevista eu quero colocar para vocês o site Itaú.com.br Renegocie, é isso? Renegocie Renegocie, tá? Então, aí vocês vão poder também utilizar essa ferramenta aí do Internet Banking, tá bom? Então, mais uma informação legal para vocês aí O que eu achei interessante, Adriano, é o prazo Ele dá uma entrada, terá três meses Ele pode ter até três meses para pagar as próximas Esses clientes que tiveram atraso nos últimos seis meses São os atrasos mais recentes São o foco principal dessa campanha Esses clientes que tiveram atraso recente A gente sabe que foi alguma coisa que aconteceu nos últimos meses Que levou ao atraso do cliente Então, a gente está fazendo uma campanha justamente para tentar dar um fôlego para esses clientes Legal Então, atraso até 180 dias Até seis meses Dá uma entrada A gente vai dar três meses de fôlego Estica para 60 meses o valor da dívida Parcela pequenininha que caiba no bolso Show de bola Agora, se o pessoal tiver mais de um ano devendo Essa campanha não é para eles Ou também para a agência Conversa com o gerente O gerente está louco para receber Está preparando a melhor renegociação possível para cada um Beleza, gente É para todo mundo, tá? Então, fica específico para um grupo só Lógico, a campanha vai para esse nicho de pessoas que o Adriano falou Mas se você estiver vivendo no Itaú também serve para você Vem até a agência do Itaú Fala para o gerente Negocia com ele lá Pode ser que você saia lá feliz da vida Seu nome é retirado dos órgãos de proteção ao crédito Você pode voltar a ter crédito no mercado novamente, tá bom? Então, Leandro Se eu pagar a dívida com o Itaú Eu vou poder fazer crédito em outros bancos Em outras instituições O meu score vai melhorar? Toda vez que você paga uma dívida em dia E você mantém regrado a sua vida financeira O seu score, o cadastro positivo Vai ajudar você mostrando para as outras instituições financeiras Para as quatro instituições Code, SPC Brasil, Boa Vista e Serasa Que você é um bom pagador Então, fazendo a renegociação Pagando em dia Você volta a ter a situação de mercado normal, tá? Aí vai melhorar o seu score pagando em dia No caso, essa renegociação que você fez com o Itaú Tá bom? Aliás, Leandro É importante falar Que quando o cliente faz a renegociação e dá a entrada Aquela marcação dos birôs de crédito relativa a essa dívida Em até cinco dias após o pagamento O nome dele já vai estar limpo Olha que legal Então, a sua informação de que é mantendo o pagamento em dia É legal lembrar Paga a primeira, o nome já vai estar limpo E mantendo o pagamento em dia O score só melhora Olha que legal Internamente com o Itaú isso ajuda bastante, pessoal? Ajuda demais É Ajuda demais Que geralmente o pessoal me pergunta muito assim, Adriano Se eu fizer esse acordo Eu vou ficar com marcação interna com o banco? O banco vai me bloquear pra tudo daqui pra frente? Não, não tem Não existe isso? Não tem Não tem Lista negra, restrição interna, não tem isso daí Não tem O problema do cliente é um problema nosso O que a gente quer é recuperar o cliente Trazer de volta a vida financeira E fazer negócio com o cliente sempre Olha que legal Nosso objetivo é recuperar o cliente É uma informação importante que vocês me perguntam muito Vai chover de perguntas, né? Leandro, eu fazendo esse acordo Eu vou ficar bloqueado com o Itaú pra sempre? Olha, o Adriano confirma que não Tá? Está falando com o cara que conhece bem isso daí É diretor de crédito de cobrança do Itaú de banco Então, pega firme aí Vamos lá Vamos tentar resolver a situação da melhor forma possível Tá bom, pessoal? Adriano, e como que está, então, o endividamento do pessoal? Como que está essa situação hoje com o banco ou no mercado? É, falar de maneira geral Ok A gente observou desde o começo da crise Dois, três anos pra cá O nível de endividamento ele continua um pouco alto Taxa de desemprego alta E esse começo de ano a gente observou um ligeiro crescimento Isso é um dos fatores que motivou a nossa campanha A gente não quer que os nossos clientes se endividem mais A gente começou a perceber de uma maneira geral Que o endividamento e o desemprego estão em níveis muito altos ainda E demorando pra ceder Então, a nossa ideia aqui é tentar ajudar o cliente neste momento Proporcionando a melhor renegociação possível E fazendo com que o cliente volte a ter uma vida financeira mais ativa Então, ter um nome limpo, estar pagando em dia E ter a tranquilidade de estar em dia Acho que isso é o mais importante pra gente Ok, beleza então Adriano, quais são os principais fatores que levam as pessoas a se endividarem? Ah, legal São alguns fatores importantes Os mais comuns que levam os nossos clientes, as pessoas de uma maneira geral a se endividarem Uma delas é o próprio desemprego Então, a pessoa está empregada, perde o emprego E isso gera um certo descontrole financeiro Então, o desemprego é um dos principais Mas também tem as pessoas que tem algum problema na saúde Na família Isso gera gastos adicionais com medicamentos Nos hospitais Ou então, o mesmo próprio descontrole A pessoa não se planejou tão bem Começou a fazer gastos um pouco acima Não se descontrolou de alguma forma Gente, eu sempre falo isso com o Adriano que está falando Que agora tem a ver o que eu falo no canal pra vocês Sobre educação financeira O pessoal, muitos, pedem limites nos cartões Ou limites na conta acima do que ganha Principalmente quem tem um salário aí Que tem seus investimentos ou limites, no caso Superior ao que ganha O perigo aí está quando você gasta mais do que você ganha Então, nós devemos fazer aqui uma seleção aí De educação financeira pra vocês no canal também Que vai enquadrar o que o Adriano está falando Então, a gente vai ter uma série de vídeos aí Mostrando sobre a educação financeira de cada produto E aí, como vocês vão conseguir sair dessa Mas, de antemão, já falo pra vocês Quem tem a dívida com o Itaú Nesse perfil O Adriano está falando pra vocês aí E você vai falar com o seu gerente E conseguiu uma boa negociação Fique tranquilo Que vocês não ficarão marcados Ou com lista negra Ou com restrição interna pro banco Já está descartado isso Então, bola pra frente Vamos que vamos Adriano, as pessoas se endividam muito no cartão de crédito E por que isso acontece? Que dicas a gente pode dar Quem usa o cartão de crédito E não quer mais entrar no vermelho? Acho interessante essa pergunta aqui Não, super O cartão de crédito é um produto fantástico Quase todo mundo tem Quem não tem Quem é muito Nós que digamos isso, né? Pois é O cartão de crédito é um produto Que você pode usar aqui no Brasil Fora do Brasil Pela internet É fantástico Você consegue parcelar Comprar à vista Então a facilidade de uso Como meio de pagamento É inigualável Não tem nenhum produto de crédito Tão versátil quanto o cartão de crédito Agora a principal função Do cartão de crédito É ser um meio de pagamento É te facilitar a aquisição Pagamento de serviços E etc Se você começa a usar o cartão de crédito Como uma linha de crédito Você está usando errado o produto Ele não é o melhor produto Para você financiar Algum outro tipo de consumo E isso muitas vezes Causa o próprio descontrole As pessoas perderam o controle Das parcelas que vem pela frente Começar a ficar parcelando fatura Isso pode gerar um endividamento Então a dica que eu dou É tentar usar o cartão de crédito Sempre pensar em compras Não em financiamento de crédito Não para você fazer uma linha de crédito Existem linhas de crédito melhores para isso O próprio crediário O consignado e outros produtos São mais adequados Para a tomada de crédito De mais altos valores Legal Show de bola Eu sempre falo comigo no canal Esse assunto Quando você for fazer alguma compra Pense bem se vale a pena parcelar Porque o parcelamento longo Também pode causar para você O endividamento Porque você parcela no caso Em 12 vezes No cartão No mês que vem Você vai comprar um outro produto Parcela de novo Em 10 vezes No mês seguinte de novo Quando você vai ver A parcela está em 3 parcelas Você vai pagar Ultrapassa o que você ganha E aí acaba acontecendo De você se endividar Não conseguir pagar o cartão de crédito E aí ele se torna um vilão para você E aí Leandro Eu acho que até uma dica Para os clientes do Itaú A gente tem consultas No nosso app No nosso site Que mostram a fatura parcial Então a gente consegue ter O cliente consegue ter uma ideia Do que já vem de parcelas Que ele já fez de compras anteriores Na próxima fatura E também tem a consulta Do limite disponível Então ele sabe o limite do cartão E quanto está disponível para compras Então essas duas informações São importantes para o cliente Se organizar financeiramente Quanto que ele já vai Quanto que já vai vir na próxima fatura Sem ele ter feito nenhuma compra ainda Olha que legal São compras parceladas anteriores E quanto que ele pode comprar Para chegar no limite máximo Então com essas informações O cliente vai se organizando Legal E isso também previne Um descontrole lá na frente Muito bom Olha gente Essa informação Eu não me lembro de ter falado para vocês não Mas em qualquer aplicativo do Itaú Está conseguindo Consegue no aplicativo do cartão Ou no próprio aplicativo do banco Você tem a consulta Da fatura parcial Que é a próxima fatura Que ainda não está fechada E o limite de crédito disponível Tanto para os clientes Laranjinha Uniclass E para o JNT Todos E ligando na central Também é disponível essa informação Olha Muito bom pessoal Olha show de bola Parabéns Para o Itaú Por ter essa iniciativa aí Tá bom Gente Então para lembrar vocês Mais uma vez Que vocês poderão fazer A renegociação Com o Itaú Unibanco Nas agências do Itaú Em qualquer agência Pode ser na Laranjinha Varejo Uniclass Personal IT Qualquer uma Pelo app do Itaú Pelo Internet Bank E da Central Atendimento Que eles vão estar aí preparados Até as 22 horas O Adriano acabou de falar Para vocês E a taxa de juros Adriano Se o pessoal for negociar E qual que é O pessoal vai perguntar isso para mim Eu vou garantir para vocês Que a gente vai ter as melhores taxas Que vocês já viram no Itaú A gente pode chegar até taxas de 1,99 Olha Depende do caso É caso a caso A gente vai entender o momento do cliente Tipo de dívida Mas a gente está preparado para não perder negócio Olha só Legal Então vocês não podem perder essa oportunidade E renegocie com o Itaú Caso você tenha algum problema E quer resolver É a hora É agora Então o momento É esse para você Tentar sair Com a restrição Que consta no seu nome E você Puder voltar A usar Os seus créditos Caso você tenha Alguma outra instituição E até mesmo com o Itaú Porque você não vai ficar marcado Com o Itaú Você vai estar na verdade Voltando a ser um bom cliente E mostrar o seu histórico De bom pagador que você é Leandro Se eu puder Só para finalizar aqui E dar mais última dica Opa Eu queria falar um pouquinho De educação financeira Educação financeira É um tema super importante É um tema que aqui no Brasil A gente deu no passado Muito pouca relevância Como país para isso E a gente no Itaú Unibanco A gente está fazendo um esforço Bastante grande Para colocar isso na pauta Legal Se o cliente quiser entrar No nosso site E pesquisar Educação financeira Tem uma série de materiais Super legais Ele vai poder Baixar os materiais Estudar E isso deve ajudar Bastante os nossos clientes A se organizarem financeiramente Daqui para frente Legal Então educação financeira É o nosso tema Agora também Show de bola Embaixo do vídeo Quando vocês clicarem Embaixo do vídeo Vai ter o site do Itaú Que eu sempre deixo para vocês Dos três O laranjinha Itaú.com.br Barra também Uniclass e Personal IT Vai estar embaixo do vídeo E também vou deixar embaixo Para vocês o vídeo Do link Onde tem a educação financeira Pelo Itaú Unibanco Tá bom? E aí vocês vão ter acesso A isso também Tá certo? E também o link Do www.itaú.com.br E aí vocês podem clicar E fazer também As suas movimentações Através desses links Que vai ficar embaixo Do vídeo para vocês Tá certo? Adriano mais alguma coisa? Super obrigado Leandro pela oportunidade Prazer ter recebido você Aqui na nossa casa Até a próxima Até a próxima Então vamos encerrar aqui Mandando os abraços Pessoal aí Tá certo? Pessoal Eu quero dar um abraço Hoje o pessoal de Goiânia Um grande abraço Para todos vocês O pessoal de Manaus Ligados aqui no canal O pessoal de Sertãozinho Interior de São Paulo Um grande abraço Para vocês também O pessoal de Batatais Interior de São Paulo também Um grande abraço Para todos vocês Vamos para Santa Catarina agora Voando para Santa Catarina Um abraço pessoal de Chapecó A galera de Concórdia E o pessoal de São José Floripa Um grande abraço Para todos vocês Pessoal Eu espero que vocês Temos esse vídeo Até o próximo Vim com Deus